Olá pessoal, estamos com mais uma armadilha de sobrevivência vou ensinar aqui para vocês, essa daqui pega paca, cutia, javali, cateto, tudo pega pessoal essa daqui é perfeita, aqui eu já amarrei o gatilho gatilho bem comprido, você vai pegar aqui a macaxeira aipim, mandioca, como assim chamar na sua região você pega aqui, vai por baixo, caixa, aqui é uma pecinha bota ela aqui um pouco, firmada armou a armadilha pessoal, aqui você vai puxar o laço para frente essa daqui não falha pessoal, essa daqui você pode fazer não esqueça de fazer o cercado em torno da armadilha, viu pessoal para que a caça não venha por trás e roube forçando assim ela vir pela única entrada aqui na frente quando chegar ela vai botar a pata aqui dentro e com a boca irá puxar o alimento, quando ela puxar vai soltar o gatilho e será pega será assim pessoal, tá vendo pessoal, com muita facilidade então essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje pessoal e até a próxima